Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá? Beleza? Galera, é o seguinte, hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla na expansão Dawn of Ragnarok pra mostrar pra vocês como conseguir outro traje pra lá de irado que está disponível nesse conteúdo. Nós já fizemos um vídeo falando sobre o conjunto do Gigante de Fogo e dessa vez eu quero mostrar pra vocês a localização, tudo certinho, como que vocês vão fazer pra ir lá pegar de boa e sair desfilando bonito no início do Ragnarok, né, pessoal? Galera, é o seguinte, antes disso, peço pra vocês que já deixem aquele like matador. Auxilia demais o meu trabalho. Se ainda não for inscrito no canal, fica o convite aqui. Vai ser um prazer ter você junto da gente. Se inscreva, não embaça não, não dá mole, tá? Eu tenho certeza que você vai chegar pra agregar. Galera, então vamos lá. Esse traje que vocês estão vendo aqui é o traje do Gigante de Fogo. Ele é um traje gratuito dentro da DLC, né, gratuito, né, né, enfim. Dentro da DLC você consegue pegar ele daquela forma bem clássica, né, que a gente já tá acostumado, que é entrando nos lugares, pegando os baús, né, na verdade abrindo alguns baús específicos e pegando peça por peça, né. Antes de tá mostrando pra vocês a localização, eu quero dizer que a gente já tem um vídeo completo. Mano, olha que irado que isso aqui fica, né, de noite, né, cara. A gente já tem um vídeo completo desse traje, né, mostrando pra vocês. E tá passando o cardzinho aí na tela, se você quiser, você pode até dar uma olhada onde eu mostro as vantagens dele e assim por diante. Mas caso você não tenha visto, ó, vamos rapidão. Rapidão aqui no inventário, eu vou mostrar pra vocês, ó, esse é o conjunto, beleza? Ele é muito bonito, eu particularmente gosto muito. Lembra aí, metal, né, que tá saindo da forja, tá ligado? Aparentemente é uma homenagem aos múspelos, né, aos múspelitas e tal. E a vantagem é a seguinte, cara, o atributo dele, né, esse conjunto ele aumenta o dano corpo a corpo quando sua arma está em chamas, ou seja, quando você tiver com essa habilidade aqui, ó, com essa aptidão, na verdade, né, ó, ativa, deixa eu colocá-la aqui, ó, tá vendo, ó, ataque incendiário, deixa eu pôr ela aqui, ó, quando você estiver com ela ativa, esse traje, ele vai te conceder um boost, tá, um aumento aí de mais 25 de dano corpo a corpo, sem contar que você também tem um aumento adicional de resistência a ataque corpo a corpo. Se é tanto 25 de dano você causa, como proteção de mais 25 você tem também pra corpo a corpo, beleza? Ao mesmo tempo que é um traje que serve pra atacar, é um traje que também serve pra proteção, beleza? Esteticamente, eu acho ele muito irado, tem uma coleção também de tatuagens que a gente colocou até no outro vídeo, você pode ir lá e dar uma olhada, né, que essa coleção de tatuagens deixa esse traje ainda mais bonito no personagem, né, mas sem enrolação, eu vou mostrar pra vocês agora a localização certinho de cada um dos itens, e ao término a gente volta a conversar, bora lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau! A mais Olha que massa Legal, né? E com isso Nós temos o nosso Traje, né? Do gigante de fogo upado Ao extremo, cara, olha que louco A versão final Ela ganha algumas modificações Alguns detalhes, né? E eu achei muito bem vindos Armas que você pode Utilizar também Pra poder deixar, né? Combinando, né? Seria a Fúria de Calder Que vocês ganham, né? Numa boss fight com o Calder Quem já viu as nossas séries Tá ligado? Deixa eu colocar ela aqui E também A Centelha de Muspel Que é uma Atgeir, né? Uma das novas armas Que você ganha no final do game Quando você encerra o game ali Ela faz parte da história, né? Pessoal Como as duas são de fogo Nossa, olha isso, cara Combina muito Então tá aí, pessoal A armadura do gigante de fogo Upada ao extremo, né? A classe divina Pra você poder usar Em seu Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarok O que vocês acharam, mano? Eu achei irado pra caramba Realmente Se tem uma coisa que essa DLC Trouxe de muito bom, né? São os trajes E as armas novas, cara Todas elas são bem interessantes E eu não dispensei nenhuma Se você também não Vai lá E pega a sua agora, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui Peço pra vocês Que sigam o Lil também Nas redes sociais Se for confortável, né? Pra vocês Vão lá Vai ser um prazer Ter vocês lá comigo Todos os dias acompanhando Vendo o que tá rolando Nos bastidores, né? O link tá na descrição Como também tá passando aí na tela É facinho de achar, beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!